Imprudência no trânsito em São Carlos gerou um acidente envolvendo três veículos na avenida Getúlio Vargas. Uma mulher de 45 anos teria dormido ao volante. Desgovernado, o carro que ela conduzia colidiu contra dois automóveis que estavam estacionados. Uma unidade do SAMU foi acionada e prestou atendimento à vítima. A mulher foi encaminhada até a Santa Casa. As imagens foram cedidas pelo portal São Carlos no TOC.